Oi, gente! Iniciando mais um vídeo pra vocês, o primeiro vídeo de compras do supermercado de 2024. Não é a primeira compra do ano, porque eu estava na praia e fui ao mercado várias vezes. Mas é o nosso primeiro vídeo, então, de comprinhas. Eu estou em casa, vou passar essa semana aqui e na próxima já retorno pra praia. Então, a gente fez uma compra de itens que estavam faltando aqui em casa e pra passar a semana. Porque não vale a pena manter alimentos aí, se a gente pode comprar quando retornar da praia. Beleza? Fiz a minha compra no atacadão, os preços estavam muito bons e faltou apenas as frutas da semana. O Aberton vai pegar na segunda-feira lá na fruteira, que nós vimos que está com uns preços muito bons. Bom, vou ficar, então, a semana com as crianças, o Aberton vai voltar a trabalhar, então ele não vai almoçar conosco. Então, almoço é só pra mim e pras crianças. E quando ele me levar no próximo final de semana pra praia, ele tem que retornar porque ele trabalha. Ele vai ficar sozinho. Então, por isso, ele comprou algumas coisas pra ele não precisar cozinhar em casa, ter alimentos prontos pra ele comer na semana que ele vai ficar sozinho em casa. Então, desses alimentos, ele pegou essa salada com atum, batata doce e azeite. Foi em torno de dez reais, nove e pouquinho. Pegou salsicha enlatada. Gente, quem é que gosta disso aqui? Só o Aberton, né? Eu não gosto nada, nada disso aqui. Salsicha ao molho. Vou botar o valor aí pra vocês. Essa massa aqui, eu acho horrível. Massas instantâneas. Mais essas duas aqui. Essa era em torno de cinco reais. Essa aqui era nove e pouco, se eu não me engano. Também pegou essa aqui. De cheddar e bacon. Essa aqui fica no freezer, é congelado. Não consigo acreditar que isso é bom, mas o Aberton gosta. Então, esses aqui são os alimentos pro Aberton jantar quando chegar do trabalho. Na próxima semana, que é a semana que eu vou estar na praia. E ele vai ficar sozinho em casa. E aí, pra semana que eu vou ficar aqui em casa com as crianças, eu peguei chamito. Cinco e noventa e cinco. Peguei pastelina. Eu gosto muito dessa marca da italiana. Então, eu peguei a pastelina pra fazer pastel pras crianças. E peguei uma massa pronta de lasanha pra fazer uma lasanha essa semana também pras crianças. Peguei apresentado. Essa marca aqui é uma marca boa e barata. Então, eu costumo pegar dessa aqui. Aqui, gente, vamos ver quantos, quantas gramas. Ah, meio quilo. Quinhentos gramas. E peguei queijo também. Tchamilk. Só pelo nome já sabemos que é do Rio Grande do Sul. Aqui tem setecentos gramas de queijo mozzarella. Peguei bastante queijo, porque... Nem vou congelar, gente, porque metade disso aqui eu vou usar. E a outra metade a gente vai comendo durante a semana. Opções de carne. O Eberton pegou a 100. Eu não gosto muito dessa carne. Acho uma carne muito gordurosa. Mas as carnes não estavam bonitas lá no atacadão. Então, pegamos essa aqui. O Eberton tem um moedor. Ele vai moer pra mim. E o quilo, vinte e quatro e noventa e nove. Um quilo bom. Mas essa carne é uma carne de segunda, gente. Não é muito bom. Mas dá pra comer. Também peguei esses strike de frango. Que é um franguinho empanado. Aqui eu botei três. Mas, na verdade, eu comprei dez unidades. Dois pra cada um. Dois pra cada um daqui de casa, né? E ainda fica pro Eberton também. Isso aqui dá pra botar na airfryer. Bem prático. Fica super sequinho. Peguei fígado. 700 gramas de fígado. E também peguei essas iscas de coxas e sobrecoxas. Isso aqui é bem legal e dá pra usar em duas porções. Tem dois quilos. Então, vou pegar... Uso um quilo pra fazer um almoço e um quilo pra fazer outro. Continuando. Peguei dois pacotes de massa da malha. Essa e essa aqui. Dá mais barata. Massa mais barata. Peguei um leite condensado pra fazer uma sobremesa. Da Italac, que é uma marca que eu gosto. Peguei essa Negresco nova, né? Esse cereal de Negresco. Lembro que ano passado meu irmão viajou a Cancun. E ele mandou foto de coisas lá. E tinha isso aqui já lá. Mas ele não trouxe pros meus filhos. Mas agora eu consegui comprar. A licinha vai adorar. Aqui tem a maionese, que tava na promoção. Água com gás. Da mais barata. Peguei essa bolachinha piraquê, que é muito boa. Salgada. Pra dividir. Eu como isso aqui também, as crianças. E biscoitos, gente. Tava com uma promoção maravilhosa. Eu comprei muitos biscoitos pra bastante tempo. Então, eu peguei esse aqui, que tava 1,99. Esse aqui, que tava 99 centavos. E abono por 1,29. Gente, preço muito bom. Então, eu comprei muitas. Olha aqui. O prazo de validade tá bom. Então, eu comprei muitas, ó. Muitas, muitas, muitas. Deixa eu puxar aqui a sacola pra vocês verem. Tá? Então, não é só pra agora esse mês. É pro mês que vem. Então, tem muitas. Eu espero que dure até março. Tem muita bolacha. Por exemplo, essa abono. 1,29. Gente, muito, muito bom. Certo? Então, eu peguei várias bolachinhas aqui pra ficar pros próximos meses. 1 kg de arroz, do mais barato. 1 pão de sanduíche, do mais barato. Peguei uma colgate. Escova dental do Eberton. Pra nós aqui de casa, eu tinha ainda. Porque eu compro daqueles pacotes que vem mais de uma. Mas o Eberton sempre tem uma escova específica. Então, eu tenho que comprar por unidade. Daule. De um litro e meio. Um detergente IP, o I99. Surf. Que eu não preciso comprar sabão, gente. Mas eu vi esse surf aqui. Ó, nova fórmula. Com óleos essenciais. O cheirinho tava exalando lá da prateleira. Eu resolvi trazer. E eu estou sentindo o cheirinho maravilhoso dele aqui. Gente, muito perfumado. E eu nem abri a embalagem ainda. Então, eu peguei pra testar. Potinhos pro meu marido organizar os temperos dele. Pra quando ele vai pescar. Porque eu tenho organizador de temperos aqui. Então, é pra ele levar. Por exemplo, bota um pouquinho de açúcar. Um pouquinho de sal. Né? As miudezas dele. Foi 2,75. Esse pote eu achei bem legal. Porque ele encaixa um no outro. 2,75. Ambos os tamanhos. E papel higiênico. Papel higiênico. Né? Porque filhos em casa. O papel vai. Olha, acaba muito rápido. Então, aqui tem 16 unidades do Mili. Que é uma marca que eu gosto. Gosto de papel folha dupla. Branco e macio. Então, das opções. Esse era um que tava com preço legal. Peguei também duas pizzas. Que estavam por R$11,99. Eu não costumo comprar pizza, gente. Porque meu pai é dono de uma pizzaria. De forno além. Então, meu paladar pra pizza é refinado. Mas, de vez em quando eu compro isso aqui. Olha, de vez em quando. Muito de vez em quando. Como vocês podem acompanhar nos vídeos. Pra fazer de lanche. Pras crianças. Coloco no forno. Corto em xadrezinho. E eles têm um aperitivo da tarde. Então, é isso, tá, gente? Antigamente, uma pizza dessas dava pra minhas crianças. Mas agora, com os meus meninos adolescentes. Precisa ser duas pizzas pro lanchinho da tarde. Uma curiosidade minha sobre as pizzas. É que desde que comecei a comer pizza de forno a lenha. Eu não consigo, não gosto de pizza de forno. Acaba que a gente, com o costume, percebe a diferença. Então, se vocês tiverem oportunidade. Testem pizza de forno a lenha. Massa caseira. Gente, uma delícia. Essas pizzas prontas. E de mercado industrializado, gente. Zero, né? Mas as crianças gostam. Porque ela fica crocantezinha, né? Então, pra comer de lanche. Agora, pra uma refeição, minha gente. Prefira sempre a pizza de massa caseira. Que dá de 10 a 0. E é isso, minha gente. Essa foi a minha compra. Eu fiz um pequeno, né? Um mini vlog. Das compras do supermercado. Lá pro meu Instagram. Então, se você quer assistir. Eu e o Eberton fazendo. Estas compras. Me siga lá no Instagram. É Tati Fulber. Assim como o nome do canal. Certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo grande. E até o próximo. Tchau, tchau.